Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Porque a nossa história já vai começar! Ouça o canto da coruja te chamando para sentar Preste muita atenção, a história já vai começar! Certa vez eu saí para caminhar E decidi passear em um parque que ficava pertinho da minha casa Mas eu estava na maior dúvida Sabem por quê? Porque para chegar nesse parque havia três caminhos que eu podia fazer O primeiro caminho era para cá O outro caminho era para lá E eu também poderia pegar uma estradinha Que também me levava até esse parque E cada um deles tinha alguma coisa legal Nesses dois caminhos que se cruzavam Havia um lago Os caminhos eram praticamente iguais Havia um lago em cada um deles Ao lado de cada lago havia uma pedra bem grande E as pessoas adoravam sentar-se nessas pedras Para isso elas até colocavam uma folha bem grande Para ficar ainda mais gostoso para elas se sentarem E observarem a linda paisagem que ali havia Embaixo dessas pedras Eu sempre encontrava também Alguns gravetos Pequenos pedacinhos de galhos de árvores, sabem? Ah, e na última vez que eu tinha passado por ali Eu tinha visto umas graminhas crescendo E nesse outro lago estava brotando um galhinho Parecia que ali ia nascer uma linda flor Mas a minha dúvida Era que se eu pegasse esse caminho Também eu passava por um lindo riozinho Mas sabem o que era o mais legal Nesse passeio que eu fazia para o parque? Era que sempre que eu chegava lá Eu encontrava Sabem quem? Um lindo casal de passarinhos Encantadores E apaixonados Ah, e eu amava ficar olhando aquele lindo casal de pássaros Eles encantavam todos que por ali passavam Com a sua beleza e com o seu canto Se passarinho canta Eu também quero cantar Se passarinho canta Eu também quero cantar Então escute essa canção Que agora eu vou lhe ensinar Então escute essa canção Que agora eu vou lhe ensinar Passarinho voou, voou Caiu no laço e se embaraçou Passarinho voou, voou Caiu no laço e se embaraçou Ui, me dá um abraço Que eu desembaraço Esse passarinho que caiu no laço Ui, me dá um abraço Que eu desembaraço Esse passarinho que caiu no laço E eu e a Coruja Faladeira esperamos que vocês tenham gostado dessa história A gente se vê no próximo vídeo Fiquem bem!